E tá valendo uma matéria no GloboSport.com, semana passada, dos bastidores, antes dos jogos contra o Botafogo, que ele fez treinamentos muito intensos, você citou aqui da intensidade, né? Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, no Independência, ele deu treino muito forte na segunda, na terça, mexeu no time, mexeu na escalação. O que você pode contar desse começo de trabalho do Rueda? O que ele... não é uma comparação, não, é só uma curiosidade de o que ele já conseguiu mexer, assim. Que ideias diferentes ele conseguiu fazer no time? Ah, ele é um cara inteligente. Ele conversa bastante com jogadores ali individualmente. E essa intensidade que ele cobra no treino, naturalmente, vai... no jogo vai transcorrer normalmente. Eu creio que, com a chegada dele, com toda a sua comissão também, que ajuda bastante, vai ter tudo pra melhorar aí no restante do Brasileiro e nas outras competições também. Como é que vocês estão se vendo na tabela nesse momento, né? O Flamengo foi o time que mais tirou pontos em relação ao Corinthians nas últimas duas rodadas. Os torcedores flamenguistas aqui na redação, colegas, falam... Olha, acho que é o time que tá chegando agora, que tá começando a sonhar, é o Flamengo, né? Em 2009 tinha uma diferença muito grande também nesse momento do campeonato. O Flamengo acho que era décimo colocado, mais ou menos, e tirou essa diferença. Como é que vocês sentem esse momento do Flamengo em relação a Santos, o Cruzeiro, que venceu hoje, o Cruzeiro que tá chegando, que tá fazendo também uma boa campanha, o Grêmio, que tem uma rodada a menos e tá ali em segundo lugar. Como é que vocês se colocam ali nessa briga? A gente procura pensar jogo a jogo, né? A gente sabe que o Corinthians deu uma disparada lá na frente, mas... A gente tem que, pensando jogo a jogo, a gente... Tá aberto na cabeça de vocês? Na nossa, sim. A gente acredita até o fim, porque... Há dez dias atrás, o nosso time tava meio pra baixo, e agora já vencemos as duas partidas aí, a Copa do Brasil também nos ajudou muito. Eu acho que no Brasileirão a gente tem que pensar jogo após jogo, porque é muito difícil. Mas quando tem um jogo, esse Corinthians e Chapecoense, que o Corinthians faz um gol, jogou, não jogou bem e faz um gol, venceu no finalzinho o gol do jogo. Vocês conversam, né? Acho que esse time vai ser difícil buscar. Ou vocês falam, não, peraí que ainda tem muito campeonato. Como é que funciona a conversa entre vocês? A gente bate resenha ali no clube, mas... Pra você ver, o futebol, o Corinthians vai perder em casa pro Atlético Goianiense. Eu acho que o futebol brasileiro tá muito parelho, cara. E eu acho que a gente não pode descartar, apesar de estar um pouco longe, mas vamos buscar até o fim. Romulo, falando de você especificamente, quando você surgiu, acho que muitos comentaristas falaram assim, opa, esse é um volante que vai jogar na seleção brasileira, técnico, cobre espaço. Aí você foi vendido, você some um pouco do nosso olhar aqui no Brasil, se for jogar na Rússia, pro nosso olhar fica um pouco distante e tá voltando agora. O que que tá faltando, porque eu esperava mais de você no começo, pelo potencial que eu acho que você tem. O que que tá faltando, na sua opinião, pra você jogar aquilo que acho que você mesmo espera de você? É, a gente passou um tempo fora, né? Muita coisa diferente. Quando voltei também, a readaptação é um pouco complicada, o estilo de jogo no Brasil é diferente. Mas eu tenho tudo, eu tenho trabalhado firme, tenho me cobrado bastante também em relação a isso. E com fé em Deus vou tá dando... Foi um bom negócio pra você ter ido pra Rússia? Tirando a parte financeira, assim, sua carreira, você acha que foi bom pra você? Olha, pra mim foi bom, mas eu tive um pouco... Não gosto de dizer azar, mas me lesionei e passei um tempo parado. Foi no tempo que eu tava, acho que na minha melhor fase no futebol. E infelizmente eu tive um problema de... Um acidente de joelho e fiquei um tempo parado e acho que isso me atrapalhou um pouco. Agora eu queria fazer só uma pergunta em relação ao Romulo. Romulo, qual foi a maior dificuldade que você encontrou na chegada ao Brasil? Porque muitos jogadores quando vêem... Eles falam, não, a parte técnica, a tática eu sinto dificuldade. A preparação física, qual foi a maior dificuldade que você encontrou nessa tua volta ao Brasil? Olha, nem te fala nem a parte tática. Aqui no Brasil os jogos são bem corridos, assim, muito intensos. E na Europa a gente tem... São intensos também, mas tinha uma semana pra trabalhar, tinha esse tempo. E aqui a gente não tem, jogo em cima de jogo. E eu acho que aqui no Brasil também os jogadores são muito habilidosos e esse mano a um contra um também é bem difícil. Eu não sou muito de estar caçando o jogador, de estar procurando e marcar lá em cima. Eu sou jogador que posiciono melhor, procuro me posicionar melhor e não dar espaço pra quem entra essas bolas na defesa. Vamos falar então do jogo do Flamengo? A vitória por 2x0 sobre o Atlético Paranaense. Vamos rodar os melhores momentos pra gente ir comentando em cima. Um jogo na ilha... No público não compareceu naquele grande número que vinha comparecendo. Por quê, hein? Não sei te falar não. Eu acho que tá guardando dinheiro pra os outros jogos. É caro? Tá mais difícil. Não, porque tá mais difícil o campeonato brasileiro. O torcedor sabe que é muito mais difícil. Então tá segurando a Copa do Brasil? Claro, tem que ir a Copa do Brasil. Gastar no Maraca? Tem a Sul-Americana que vai vir. São jogos decisivos, né? São jogos mata-mata. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse jogo, olhando no começo ali do banco e depois de dentro de campo, sua impressão do desempenho do Flamengo nessa partida. O time tava bem em campo, cara. O time do Atlético é um time que joga bem com a bola. A gente baixou um pouco a marcação ali atrás pra não dar esse espaço pra eles. E, graças a Deus, naquela bola ali que sobrou pro Diego, ele pode, acho que foi o Juan que cabeceou, ele pode aproveitar o rebote do Everton e fazer o gol. E depois o Varão chegou de... Chega bem de trás nessa bola que ele faz bem. Ficou difícil, né? Chegou bem difícil. Foi feliz no chute. É um cara que chega bastante e foi... Teve a felicidade de fazer esse gol aí. Quem não é jogador de posição que necessariamente finaliza muito durante o jogo, treina a finalização, tanto quanto o atacante? Sim, todo mundo treina ali nos treinamentos. Aí ele aí, na outra vez, chegando. Mas no jogo, às vezes, é um domínio errado, às vezes não tá bem posicionado pra chutar no gol, mas ele sempre procura chegar na área. É, porque não é nenhuma novidade, né? Que volante chega... Porque é o cara que não tá marcado, chega por trás ali. Então, não é o cara que necessariamente tem alguém acompanhando na hora do ataque. Você tem essa característica também, ofensiva? É sempre que... Não é sempre, mas sempre que eu vejo a brecha ali, eu procuro entrar na área também pra surpreender. Mas são características diferentes. O Romulo é um jogador que joga mais no meio campo. O Arão é aquele jogador que marca e aparece bem na área. O Romulo não. Ele dá continuidade à jogada. O Arão é a característica totalmente diferente. É aquela marca... Ele se parece muito com o Paulinho na seleção. São características ótimas. Que o treinador tem que aproveitar isso deles, né? O Paulinho faz isso muito bem. O Paulinho não é aquele jogador... O Paulinho sentiu muito na Inglaterra, porque o futebol inglês se trabalha muito no meio campo. Essa não é muito a função dele. O Paulinho, ele marca, se posiciona e sai bem pra atacar. É isso que faz o Arão do Flamengo. E o Romulo não é outra característica. Um jogador que trabalha bem a bola, vem de trás, chuta forte fora da área. Então, são características totalmente diferentes. A gente fala muito aqui, Romulo, sobre o quanto o resultado dita a percepção que a gente tem da equipe. A gente... O Corinthians é um ótimo exemplo de, às vezes, joga muito mal, mas faz o gol. Ganha da chata por 1x0. Então, tá tudo bem, porque tá tranquilo na ponta da tabela. E, às vezes, não joga tão mal, mas não tem o resultado. E aí, a análise é diferente. Com o Flamengo, foi muito assim, né? No primeiro turno. Como é que vocês sentem, reagem a isso? Às vezes, o time joga muito bem, mas fica 1x1. Ou, às vezes, não joga nada e ganha por 1x0 e é elogiado. É, futebol é resultado, né? A gente foi muito criticado também na Libertadores. Fazíamos grandes jogos fora de casa e, às vezes, não viam resultados. Eu acho que, por não vencer, a apresentação do time acaba não aparecendo. Mas, como você falou, o Corinthians tá... Acho que, com essa sorte aí, joga... Às vezes, não joga tão bem e ganha. E pode transparecer pra todo mundo que tá tudo bem, né? Mas aí, eu acho que vinha a fragilidade do Flamengo defensiva. Porque os jogos que o Flamengo jogou bem, ele acabou levando gol. Acho que o Flamengo leva muito gol. Não é pra... Levava muito gol, porque o Rueda não levou ainda. E não era uma questão assim, ah, os zagueiros são lentos, como se falava. Acho que o time, como um todo, se você compara com o Corinthians, o sistema defensivo, como um todo, do Flamengo, não funcionava tão bem. Acredito que essa tenha sido a primeira coisa que o Rueda tenha atacado. Vendo de fora, queria saber do Rômulo se foi isso mesmo. É, ele treina bastante. Ele, a parte defensiva, procura uma parte do treino dar um foco pra essa área. Eu acho que tem melhorado muito o nosso time. Teu envolvimento de mais de todo o time na marcação. A impressão que eu tenho vendo é que esse aspecto mudou um pouco com o Rueda, ou não? É, com essa intensidade que ele buscou passar pra nossa equipe ali nos treinamentos. Treina bastante a parte defensiva, não só da linha da zaga ali, a linha de quatro da zaga, mas com toda a equipe, começando lá da frente com o Guerreiro e até o Diego também ali atrás, o Diego Alves ali atrás, orientando, às vezes falar, falar, fecha um passe aqui que a bola não entra, não precisa estar indo marcando o cara lá em cima. Acho que isso é importante, a conversa, e isso ele tem cobrado muito.